O amor de fato existe e ele é um mecanismo que a natureza, a natureza mesmo, no momento em que ela nos deu dois braços, dois olhos, nariz, para a gente andar em duas pernas, a natureza nos deu as emoções para que a gente sobrevivesse. Então, o medo tem uma função, a raiva tem uma função, a ansiedade tem uma função, a tristeza tem uma função, tudo que nos ajuda a sobreviver, sempre nos ajudou. E amar também tem uma função, a função é de estabelecer bons e fortes vínculos. Por isso que a gente, às vezes, quando você conhece uma pessoa, e eu estou falando assim, não estou falando agora romanticamente, eu estou falando que você cruza no seu dia a dia com várias pessoas, e em alguns momentos você sente por alguma pessoa uma sensação boa, uma sensação gostosa, de confiança, de simpatia, que a pessoa te tocou. Às vezes você nem conhece a pessoa, pode ser homem, mulher, criança, aquilo te toca e você se sente atraída para, puxa, eu gostaria até de saber mais sobre essa pessoa. E, às vezes, no nosso mundo corrido, a gente não dá mais atenção para isso. Mas pensa lá atrás, quando nós vivíamos em pequenos grupos, onde tudo era muito perigoso, você vivia no meio do mato, sozinho, sozinho não, no grupo, mas exposto a todo tipo de perigo. Então, de repente, conhecer um novo ser humano era uma possibilidade de ter mais ajuda, de ter mais vínculo, de se sentir mais seguro, poder caçar melhor. Então, essa ideia de, ah, eu, deixa eu me aproximar desse outro ser humano e ver quem ele é. Então, nós naturalmente temos a tendência de nos aproximarmos e fazer esse reconhecimento. Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta. Mas essa é a semente de todo e qualquer vínculo amoroso. Percebe? 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 Percebe?